Fala aí minha tropa, começando mais um videozão insanamente insano, começando o calendário semanal na sua tela Começando, o dia 5 vai estar chegando esse carro de graça e vai estar chegando skins da incubadora do Wing Yang Trazendo a nova skin do Wing Yang também no token royale Muito bom esse evento, que ultimamente está bem difícil né rapaziada Todo mundo sabe que token royale ultimamente está bem difícil Mas o eventozinho está difícil, mas está bom do mesmo jeito Porque tem muita gente que consegue, menos gastando 2 mil diamantes, você garante bastante coisa Emote grátis vai estar chegando no dia 6, sabadão E a personagem também vai estar chegando aí, grátis também A nova personagem E também vai estar chegando essa granadinha De evento de recarga Começando por dia 6 também Sabadão vai estar chegando esse capacete grátis E vai estar chegando torre de tokens, trazendo um novo punho Novo punho aí, vai estar chegando pra vocês E domingão rapaziada, isso mesmo Vai ter evento no domingo também Vai estar chegando desconto Maluco vai estar chegando esse evento aí Trazendo essa skin Aí rapaziada E fechando o calendário Vai estar vindo um emotizinho do Pocotó Do Cavalinho Pocotó Que é em movimento Na loja do desejo Rapaziada No dia 8 do 7 Isso aí família Calendário semanal Esse é o calendário semanal Muito bom Com muitos eventos aí Comenta o que você acha do calendário Rapaziada Deixa o seu gostei Me segue Compartilha E até o próximo vídeo Valeu a nós E fui Tchau